O sentimento deles é uma mistura de revolta com decepção em relação a uma vizinha no bairro onde mora. Pessoa que mora tantos anos de pé da gente, fazer isso. A menina, ela pegava um copo de leite, pegava uma caixa de leite e dava. Dava outras coisas, água, dava água, ela, para o bairro dela tomar, mas o esposo dela que ficava na beira garalha do meu filho, deitado lá. Tudo isso. Eu nunca pensava dela fazer isso, mas nunca pensava. O casal de idosos que não será identificado tem marcas da violência ocorrida durante um assalto. As vítimas são uma mulher de 76 e um homem de 77 anos. A vizinha, suspeita dessa brutalidade toda, é Fabrícia Maria Alves Vieira. Este é o momento quando ela foi detida por policiais militares, na noite desta quarta-feira, na rua Belo Horizonte, em Nova Valverde, Cariacica. O crime ocorreu dentro da casa dos aposentados. Os idosos estavam sozinhos quando a residência foi invadida pela mulher. Após conversar com uma pessoa aqui do bairro, a idosa de 76 anos esqueceu de passar o cadeado no portão. Com o acesso destrancado, a mulher que cometeu o crime invadiu a residência. Para tentar enganar os idosos em busca de um objeto de valor, ela disse que desejava matar a sede com um copo d'água. O crime aconteceu quando os idosos se preparavam para ir à igreja. Eu estava arrumando para ir para a igreja, e quando eu vi que a mulher veio lá para cá assim, ela pegou e veio, e chegou e falou comigo assim, eu quero água. Eu falei, eu falei, espera aí então. Aí fui chamar a minha mulher para pegar água para ela, ela pegou e entrou. E ela pegou e entrou assim, pediu assim, e foi, empurrou a cadeira que estava assim, e entrou de casa e foi chegando para eu no celular, em cima da estante. Determinado, o aposentado tentou recuperar o celular a todo custo. Foi quando a reação da invasora feriu o casal de idosos. Quando ela saiu para pular da sala, aí eu peguei e voei nela, segurei, peguei no celular na mão dela para tomar. Quando eu peguei no celular dela para tomar, ela foi e me meteu o braço, me empurrou, eu caí em cima dela, na estante, cortou o braço. O casal mora no mesmo endereço há mais de 30 anos e nunca havia passado por algo assim. Agora, a idosa está com medo. Claro que a gente tem medo, né? A gente tem medo porque ela tem muito companheiro, né? O aposentado ferido pela vizinha revela que pensou em agredir a mulher com uma faca. Na minha cozinha, enchendo a mesa, tinha uma faca. E aquela faca era até errapando o cabelo, agora ela estava. Mas aí eu pensei de pular aquela faca para fazer a entrega ao seu março, mas se eu machucar a zela, vai ficar pior. A residência dos idosos fica em um terreno onde existem outros dois imóveis. Todos os outros familiares trabalham o dia inteiro. Eles chegaram logo após o crime. Assim que se cercaram de todas as informações, acionaram a polícia militar por meio dos ciotes. Um deles, um homem de 50 anos que é motorista de corridas por aplicativo, filho do casal, nos revelou que a suspeita foi encontrada pela PM em uma situação completamente inusitada. Fabrícia estava na residência dela quando a polícia apareceu no bairro. Minha irmã acabou de chegar na hora, chamou a polícia lá dentro da casa. Aí ela foi na casa dela, tirou a roupa e ficou fazendo escândalo com a polícia lá. Não queria sair, os policiais não queriam entrar dentro da casa dela. Ela estava pelada em cima da cama dela. Tirou a roupa e ficou pelada em cima da casa dela. Aí foi até que o policial falou, você vai fazer o comércio? Eu falei, vou. Aí o policial entrou lá, arrancou ela de lá e levou para a delegacia. O celular alvo do roubo não foi encontrado na casa de Fabrícia. Ela negou que tenha cometido o crime. No entanto, a PM encontrou a capinha do telefone dos idosos na residência da suspeita. A mulher teria dito durante o assalto que precisava do aparelho para pagar uma dívida. Quando ela viu o celular que pegou, falou que os caras estavam indo na casa dela, que ela tinha que pagar um dinheiro. Estava com dívida? Com dívida. Estava com dívida. De acordo com o filho dos idosos, a suspeita gritou e teria xingado policiais militares e civis, desde o atendimento da PM até a entrega da ocorrência na delegacia regional de Cariacica. E chegando lá ainda na delegacia, está gritando com o delegado ainda. De tão doida que ela estava, não é a dona que ela estava, gritando com o delegado. O delegado deu uns três, quatro minutos com ela, rapidinho, ela acabou, parou. Fabrícia Maria Alves Vieira nunca esteve numa unidade carcerária, de acordo com a Secretaria de Justiça. Na manhã desta quinta-feira, ela foi encaminhada ao sistema prisional feminino do Estado.